Livro de Êxodo, capítulo 14, eu quero ler com você aqui quatro versículos, depois nós vamos falar sobre ele. Livro de Êxodo, capítulo 14, o primeiro versículo de número 10. O versículo número 10 diz assim, olha o que está escrito aí. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, quer dizer, gritaram ao Senhor. Versículo 15 agora, olha lá. Disse o Senhor a Moisés, por que que clamas a mim? Dizem, dizem aos filhos de Israel que marchem. Quero ir com você agora no versículo 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, Fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram qual muro? À sua direita e à sua esquerda. Irmãos, depois você pode olhar e ler o texto por completo. Deus levantou um homem chamado Moisés e quase 3 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas estavam lá escravizados. E eles estavam ali cerca de 400 anos como escravo, mas eles viveram mais ou menos 30 anos trabalhando lá, como sem ser escravizado. De repente mudou o faraó e esse faraó que entrou, não sabia quem era José. E José é filho de Jacó. E aí ele ficou com medo porque os hebreus, eles se multiplicavam muito rapidamente. Quer dizer, aumentava rapidamente. Eles tinham muitos filhos. E esse faraó, ele ficou com medo e falou assim, esse povo está multiplicando muito, está tendo muitos filhos, eles são muito abençoados. E para que eles não tomem o meu reinado, eu vou escravizar eles. E depois de 30 anos que eles estavam lá, eles foram escravizados. Eles foram obrigados a trabalhar e viver ali. Tudo que eles faziam era troco da comida. Mas Deus tinha no coração dele, levantou um homem chamado Moisés para tirar esse povo de lá. Deus não quer o que são os seus vivendo escravizado. Então você pode olhar para a tua vida e falar assim, eu sou de Deus e jamais serei escravizado por nada. Jamais Deus vai deixar a gente ser obrigado a fazer alguma coisa que a gente não quer. Deus está no controle e eu tenho certeza, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Deus então, ali levanta um homem e esse homem chega lá e fala para o povo que está lá. Mais de 2 milhões de pessoas olham para ele e falam assim, ó. Vambora, vocês vão comigo. Aquele povo todo teve que confiar na palavra de um homem. Deus deu a direção para Moisés. Deus tinha um relacionamento com Moisés. Mas aquele povo nunca tinha falado com Deus. E eles tiveram que seguir uma orientação vindo de um homem que Deus tinha escolhido. Então, para para pensar. De repente chega alguém aqui e fala, olha, você tem que fazer isso porque Deus está te mandando. Aí você fala, eu nem te conheço. Moisés era um hebreu, sim. vivia na casa de Faraó. Ele cresceu lá, viveu 40 anos lá. Matou um egípcio, um assassino. Fugiu, viveu 40 anos no deserto. E depois ficou 40 anos levando o pessoal para a terra prometida. E nem entrou nela. Morreu antes, olhando para a terra. E não entrou na terra. Então, de repente, esse homem, um hebreu, um assassino, chega lá e fala para o povo, olha, siga-me os bons. Vem comigo. Então, você começa a analisar pela ótica das pessoas. Como era difícil seguir uma orientação. Mas aquilo tinha comprovação, estava, estava ali, é, confirmado o desejo no coração de cada um ali, que eles precisavam sair de lá. Embora no meio do caminho a gente conheça a história que eles ficaram com vontade de voltar para lá. Porque quando a gente segue a vontade de Deus, Deus não nos dá a segurança de guardar nem comida. O maná eles não podiam guardar. Chovia comida do céu, eles tinham que pegar para aquele dia, se guardasse comida para outro dia, a comida estragava, fedia, fazia mal. Então, a confiança em Deus. E eles não estavam, sabe, não aprendeu a confiar que a providência vinha de cima. Eles achavam que precisava ter um homem, um faraó, uma autoridade humana, para suprir a necessidade deles. Eles começaram a caminhar. Deus, então, ali, o propósito de Deus, era livrar eles da escravidão. Livrar eles daquela situação. E eles precisavam confiar em Deus. Deus falava com uma pessoa. Naquele tempo, Deus não falava com todo mundo. Deus, então, escolheu Moisés para falar com aquele povo através dele. Diferentemente hoje, que todos nós temos acesso a Deus. Você, o véu que nos separava do lugar santo, do Santíssimo, ele foi aberto, rasgou de cima para baixo. De Deus para a terra. De cima para baixo. Deus, então, nos dá um acesso. Mas ele fala assim, mesmo tendo isso aí, eu colocarei pessoas, pastores, colocarei autoridades, colocarei ali. Gente para estar orientando, precisa de presbítero, precisa de diácono, precisa de devita. A igreja é formada por um corpo que existe outra parte desse corpo, que coordena toda uma igreja. O próprio Jesus veio e levantou discípulos. Pessoas que ele ia deixar para orientar os povos. Orientar as pessoas. O pastor e todos os outros que fazem parte do ministério, tem essa incumbência. E ali, eles tiveram, e Deus, então, falava através de Moisés, para que ele pudesse sair dali. O povo, então, não tinha acesso a Deus. Deus falava com eles, através de um homem chamado Moisés. Mas esse povo, quando nós lemos o versículo número 10, você percebe que esse povo já tinha saído do Egito, já estava seguindo aquele homem que Deus estava direcionando. E ele estava ali, e Deus falou assim, olha, está chegando o fim de tarde, né? Então, vocês vão para o lugar. Deus mostrou o lugar para onde eles tinham que ir. Vocês vão ali para perto de Piau-Reirote, perto de Baal-Zefon, e vocês vão acampar ali na beira do mar. Parece que Deus falou para eles assim, hoje eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Deus foi lá, endureceu o coração de Faraó, e falou para o Faraó, olha, vai atrás deles agora. Sabe, quando você olha que Faraó foi endurecido o coração, vindo pela mão de Deus, você também olhando para o livro de Jó, você vai perceber que Deus permitiu que o diabo, Satanás, fosse tocar na vida de Lázaro. Mas aquilo que Deus permite, ele também está no controle. E de repente o povo estava sentado ali, tudo tranquilo, já tinha feito uma caminhada durante aquele dia, e eles ouvem um barulho, quem está vindo? Os exércitos fortificados, enviados por Faraó, com o coração endurecido pelo poder de Deus. Aquele povo naquela hora ficou desesperado, era fim de tarde, e quando vinha com seus carros, quando vinha carros de guerras, o povo sabia que quando isso acontecia haveria morte. E ali ele olha para aquela situação, vira o exército Faraó, e o pior de tudo isso, é que assim que eles começaram a visualizar a poeira, o barulho dos carros, e era de tarde, e começou a escurecer. Irmãos, sabe o que eu quero parar um pouquinho e trazer para o nosso dia de hoje? Muitas vezes nós olhamos para o problema, e naquele dia que nós vemos o problema, que precisamos resolver o problema, escurece, fica de noite, já não dá mais tempo. Eu fico parado, imaginando, quando eu estava meditando essa palavra, aquele povo que estava saindo dos Egitos, olharam e viram os egípcios vindo para capitular novamente. Como ficou o coração daquelas pessoas desesperadas? Foi por não haver sepulcro no Egito, Moisés, que você nos trouxe aqui, como se Moisés que tinha ido lá e endureceu o coração de Faraó, não. Deus estava no controle do povo, Deus estava direcionando Moisés, e Deus também estava no controle de Faraó, mas o sentimento, mesmo Deus estando no controle de tudo, o sentimento do homem, principalmente esse povo, mais de dois milhões de pessoas, que não conseguia falar com Deus, tinha que confiar naquilo que Deus estava falando através da vida de Moisés. E eles olhavam aquilo, e aquilo trouxe desespero. Então tem muitas coisas que trazem desespero em nossas vidas. Nos deixa desesperados, nos deixa inseguro. O que será que vai acontecer? Eles vão nos matar, vão nos prender? O que vai acontecer? Muitas vezes, nas nossas vidas, nós nos encaramos nessa situação todos os dias. Talvez não é com guerra, mas... Anoitece? Vamos dormir? E inseguros? Sem saber o que vai acontecer? Será que eu vou ter saúde? Não vou ter saúde? Que nem acabamos de orar pelo pastor Vitor Hugo, de Vitória e Espírito Santo. O que vai ser dele amanhã? Só porque ele está enfermo, Deus perdeu o controle da vida dele? Não. Às vezes você fala assim, ah, eu não sei o que vai ser. Vai ser aquilo que Deus tiver que fazer na tua vida. Ele é que está no controle. Ele está no controle. O povo teve dúvida. O povo teve dúvida. Mas se você for olhar o que Moisés falou, Ai Senhor, vamos morrer aqui. Não, não repetiu as mesmas palavras? Era um homem que estava sendo orientado por Deus. E se você continuar lendo, você vai perceber que o povo estava com medo porque escureceu, ficou de noite. E eles ficaram apavorados. E quantas vezes nós ficamos com medo e apavorados em alguns momentos? O testemunho da Rosângela, quando chegou lá e viu aquilo, ficou o quê? Apavorada? Ficou numa situação, o que fazer? Deus perdeu o controle? Não. Nós precisamos confiar. Deus está nas tuas mãos. O Senhor sabe todas as coisas. Então controle. O meu desejo, Senhor, é que a gente tem que apresentar diante de Deus o que nós queremos. Nós devemos profetizar. A mensagem, a outra que foi ministrada, o próprio Davi, quando estava indo em direção ao Golias, ele falou, hoje mesmo o Senhor vai entregar a sua cabeça na minha mão. Ele profetizou. Ele liberou parávulas. E essa palavra se cumpriu. E ele saiu daquela batalha vitorioso. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Mas quando Moisés começa a falar com Deus, Deus chega ali no versículo de número 15. Deus disse a Moisés. Diz o Senhor a Moisés. Porque clama a mim. Dizem aos filhos de Israel que marchem. Deus está falando para eles. Você não precisa ficar preocupado com essas coisas. Essas coisas que estão vindo aí, eu cuido dela. É comigo isso aí. Isso, eu que te tirei de lá. Eu vou cuidar para que vocês continuem sendo protegidos. Deixa comigo. E quando Deus olhou para Moisés e falou, fala para o povo marchar. O que ele estava fazendo? Arrume as coisas. Prepare as coisas. Esteja preparados. Mas para quem olhava, para quem estava ali e não sabia o poder de Deus como aqueles homens sabiam. Eles olhavam e viam o faraó vindo com seus carros, seus guerras, seus homens de guerras. Olhava para frente, tinha 20 quilômetros de água. Alguém naquele meio, quando Moisés disse assim. Povo, Deus mandou vocês marcharem. Alguém incrédulo naquele meio para marchar. Para onde nós vamos? Vamos de encontro ao faraó que está vindo aí com seus carros de guerra. Nós vamos entrar, andar por essa água. E o que você bebeu, Moisés? O que aconteceu? Você tomou muito sol nessa cabeça? Você não está usando turbante? Não é isso? Mas Deus estava falando para ele assim. Prepare. E olha, se você for ver na palavra. Além de ele estar ali de noite. E Deus falando para ele assim. Prepare. Marchem. Que era para ele levantar, arrumar as coisas. As malas. Colocar ali as mochilas nas costas. Aquela bolsa de rodinha. Não é? Tudo certinho. Estava falando tudo isso. Deus, de repente, começou, mandou soprar o vento a noite inteira. Pensa comigo um pouquinho agora. Você viu um fantasma. Para eles eram fantasmas. Eles iam morrer. Escureceu. Eles não sabem mais onde o inimigo está. E fora isso. Começou a soprar o vento a noite inteira. Mistura de vento. Com o medo dos caras. E tendo que arrumar a mala de noite. Que lamparina fica aceso com o vento soprando a noite inteira para abrir o mar. E eles ouviam o barulho do vento. Alguém perguntava para o outro. É vento isso? Ou é o pessoal do farol chegando? Olha o medo que eles estavam passando. Olha o que eles estavam vivendo. Mas Deus não tinha perdido o controle disso. A palavra de Deus nos ensina. E se você for ver que eles levantaram ali acampamento. Se prepararam. Deus falou para Moisés. Diga ao povo que marche. E uma coisa que as pessoas precisavam ver. Deus poderia abrir o mar. Sem falar nada com ninguém. Mas Deus precisava honrar o líder que ele tinha chamado. Deus então fala para Moisés. Moisés. Aonde você quer que abra o mar? Moisés talvez estava olhando para o mar vermelho. Levantou. Ele falou. Então levante o cajado. Que é onde você apontar o seu cajado. O mar vai se abrir. Eu fico imaginando irmão. Moisés não teve dúvida. Levantou o cajado. A medida que ele levantou o cajado. O vento começou a soprar. O vento começou. Irmão. Você quando sopra num copo. Por exemplo. Você percebe que faz. Faz uma marquinha ali. Mas você percebe Deus. Soprando o vento dele. A ponto de abrir paredes de um mar. E a terra ficar seca. Deus estava agindo. Deus falou assim. Ergue a mão aí. Aponta o cajado. Que é aí que eu vou abrir o mar. O homem de Deus. Liberando palavra profética. E Deus agindo através daquela palavra. Deus falou para ele. Levante a tua mão. E estenda o cajado. Foi o que está escrito lá. No versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor. Por um forte vento oriental. Soprou toda aquela noite. E fez retirar-se o mar. Que se tornou terra seca. E as águas. Ficaram divididas como muros. Como muralhas. Outra coisa interessante. Quando o vento começou a soprar. O vento veio do oriente. Moisés estava do lado de Cárdo Mar Vermelho. Ele estava no oriente já. Mas a maior parte do oriente estava do lado de lá. Você sabe que nós moramos em relação ao Greenwich. Nós vivemos no ocidente. Do lado de lá do Greenwich. É oriente. Deus então estava falando com Moisés. E falou assim. Eu vou abrir as águas. A partir do oriente para cá. Eu não vou abrir as águas Moisés. Do teu pé. Para lá. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus abriu de lá para cá. Porque as obras de Deus. Não começam de mim. Começam daquele que tem poder para fazer. Deus falou assim. Olha eu estou mandando um vento daqui. Para esse lado. O vento começou a soprar de lá para cá. O vento começou a agir de lá para cá. E aquele povo. Quando viu a terra. Tudo já estava certo. Sabe o que eu quero falar para você? Que você tem que ter fé. E acreditar nisso que eu estou falando. Porque quando você começa a fazer a sua oração. Deus não vai começar a trabalhar diante dos seus olhos. Vai começar a trabalhar de uma região. Que é dele. Para você. Quando chegar em você. As coisas estão tudo resolvidas. Quando você e eu. E nós fazemos a nossa oração. Deus começa a trabalhar dele. Para cá. A construção é dele. Para cá. É de quem tem autoridade. Para aquele que precisa. Moisés e o povo estavam precisando. Deus falou assim. Moisés onde você quer que abra o mar? Ele falou aqui mesmo. Ele falou assim. Então vai abrir. Onde você apontou? Deus começou de lá para cá. Soprar o vento. E isso serve para nós. Porque muitas pessoas. Às vezes começam uma oração. E Deus já começa a soprar o vento do milagre. De lá para cá. Mas às vezes. Por estar orando um dia. Dois dias. Não vê resultado. Para de orar. Porque não está vendo Deus agir. Mas Deus não está agindo de você para lá. Porque o poder vem dele. Ele age dele para cá. Então quando vem. Diga que você vai orando. Você vai intercedendo. Aquilo que está fechado. Deus vai trabalhando. Deus vai abrindo. Deus vai fazendo milagre. E quando isso chegar em você. Chegar em mim. Já está tudo pronto. Tudo consumado. O povo que atravessou aquele mar. Nem os pés molharam. Porque estava seco. Irmãos. É complicado a gente acreditar. Que Deus trabalha de um jeito. Que a gente não entende. Deus não começa a trabalhar. A partir daquilo que eu vejo. Porque o poder não emana de mim. O poder não sai de você. O poder vem de Deus. Então é de lá para cá. É do céu para cima. Quando rasgou o véu de cima a baixo. Rasgou de onde? De Deus para a terra. As coisas vão acontecer na minha vida. Vindo de Deus. Para a terra. O povo precisava de comida. De onde veio a comida? Do céu. Para a terra. Tudo aconteceu do céu para a terra. Tudo acontece a partir do céu. Tudo foi criado a partir do céu. Eu e você. Fomos criados a partir de alguém. Que era do céu. Eu e você. Vamos ser salvos. A partir de alguém. Que veio. Do céu. Deus está dizendo para mim. Nesta noite. Para você. Confia. Continue orando. Continue intercedendo. Como disse o pastor de seu. A igreja orava. Pedro preso. A igreja orava. E Pedro preso. O que era Pedro? Pedro era uma dificuldade. Tinha um problema. Era um homem de Deus. Que estava encarcerado. Mas a igreja orava. A igreja só soube. Que a oração tinha sido respondida. Quando Pedro chegou no lugar que eles oravam. Você vai saber o resultado. Quando o diagnóstico do médico chegar na tua mão. Porque Deus já está trabalhando nessa causa. Deus já está trabalhando no teu problema. Só espere o resultado de Deus. Porque vai começar dele. Para aquilo que você pede. Nós precisamos nos libertar disso. Achar que porque eu não estou vendo. As coisas não estão acontecendo. Olhando para essa palavra. As coisas não estavam acontecendo. Aos olhos daquele povo. Ele estava apavorado. Tinha vindo. Estava vindo guerreiros. Aí houve uma mistura de vento. Insegurança. Poeira. Eu estava no deserto. O vento soprando. Tinha poeira. Tinha poeira. Alguém poderia dizer. Senhor. O que mais pode acontecer? Vimos um carro lá. Que vindo. Para nos matar. Agora ficou de noite. Eu não sei onde o inimigo está. Agora. Agora. Começa esse vento. Essa tempestade. Porque para abrir o mar. Meu irmão. O vento tem que ser forte. Então coisas. Às vezes. Para que o teu milagre chegue. Vai acontecer coisas. Que você vai te assustar. Mas confia em Deus. Ele está no controle. E Ele quer. E vai nos abençoar. Não desanime. Esse povo estava desanimado. E tiveram a benção. Tiveram a vitória. Porque depois do outro lado. Até Merian. Pegou ali o instrumento. Começou a tocar. E. Dançar de alegria. É o que você vai fazer. Depois que você passar por esse mar. Depois que você confiar em Deus. Que Ele vai tratar. Daqui a pouco. Você vai estar dançando. De alegria. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele é o Pai. Que quer a alegria dos filhos. A ação de Deus. Foi o vento oriental. Contrário a posição deles. Deus começou o milagre. A partir de Deus. E não a partir do homem. Sabe. E. Quando o povo viu. Tudo já estava pronto. Era só. Entrar. E caminhar. Eu fico imaginando irmão. Porque eu acredito. Que quando eles começaram a caminhar. Já era manhãzinho. Já era dia. Estou aqui. A Bíblia não diz. Mas eu começo a imaginar. Imagina. Vinte quilômetros de água. Devia ser um lugar muito fundo. Mas eu vou imaginar. Que esse lugar. Que eles passaram. Era um lugar mais raso. Tinha a altura. Desse pé direito da igreja. Seis metros. Agora você imagina. Você andando aqui. Todo aquele povo andando. E essas paredes aqui. Era feita de águas. Que Deus tinha separado. Para que eu e você passasse. Pensa no poder de Deus. Para fazer um milagre. Uma benção. Proteger e salvar. Os seus filhos. O amor de Deus por mim e por você. É muito grande. E você falar assim. Foi fácil isso aqui abrir. Para Deus é fácil. O duro foi ver. O filho dele sofrendo Jesus. Morrendo. Apanhando. Pensa agora. Como é duro. Sabe. Você jogar. Fazer um leite para o filho. Lavar uma roupa para o filho. Fazer alguma coisa pelo filho. É fácil. Mas o duro é você ver o filho sofrendo. E Deus como pai. Viu o filho dele sofrendo. Mas a esperança de Deus. É que nós venhamos com a nossa fé. Acreditar que tudo que ele fez. Foi para mim e para você. O que ele começou. A obra. Ele é fiel para terminar. E ele quer que esse fim. Acaba bem. Acabe bem. Porque ele foi preparar. Para mim e para você. Moradas no céu. Olha a confiança que Deus. Tem em nós. Olha só. Aquele povo vai crer em mim. Eles vão ser vitoriosos e abençoados. Mas eu não quero que ele seja vitoriosos e abençoados. Só lá. Porque eu estou preparando para vocês aqui. Moradas. E vou vir buscar. E vocês como viram eu subir nos ares. Eu quero que vocês me encontrem também nos ares. Irmãos. Quem já sonhou que estava voando? Tem muita gente que sonha que estava voando. O que que acontece? É o que Deus vai fazer com a gente. A gente vai começar a subir. E vai falar assim. Oh terra. Fui. Vamos estar voando. Deus vai nos proporcionar coisas que a gente não pode nem imaginar. Mas nós precisamos estar no foco. O problema vai vir. Vai vir ali os egípcios. O carruagem. Vai soprar vento. Vai ficar de noite. Vai ficar escuro. Não importa. Confia em Deus. Que Ele é fiel para te salvar. E colocar no lugar de destaque. A palavra do Senhor continua nos dando mais algumas orientações. Para concluir. Para que você lembre. Deus já tem tudo preparado para mim e para você. Deus quando fez a terra. Ele talvez tenha começado do fim para o começo. Ele já sabia que as coisas iam acontecer. O que Ele fez? Ele sabia que ia ter que lavar a roupa. E quem lava a roupa em casa. Antes de lavar a roupa tem que fazer o quê? O varal. Deus foi lá e falou assim. Eu vou começar a lavar a roupa. Eu vou começar a tirar o pecado pessoal. E Ele vai ter que ter um lugar para que eles... Aí Ele fez o varal. Irmão, ninguém lava a roupa. Depois que a roupa está lavada. Segura na mão e fala assim. Ué, mas onde eu vou estender? Não, se prepara antes. Antes de você lavar uma roupa. Você compra o sabão. Você tem todo um preparativo. Antes de Deus nos limpar do pecado. Ele já falou assim. Eu vou preparar aqui. Um lugar para eles viverem. Deus tem tudo preparado para mim e para você. Como Deus tinha preparado a terra ali prometida. Ele também tem uma promessa para realizar na minha vida. Tem uma promessa para realizar na sua. Outra coisa. Hoje, Deus não fala somente comigo. Ele fala com você também. Embora Deus levantou os pastores. Mas Ele quer os pastores para falar e dar a direção que Ele precisa. Mas Deus hoje é aberto. Você pode entrar no teu quarto. Um lugar ali quietinho. E orar secretamente que o Senhor vê. Ele te visita. A igreja é um lugar onde Deus quer a sua família reunida. Onde Deus quer falar com todos. Para que todos troquem experiência. E possam fazer como a Rosângela fez hoje. Deu testemunho da vitória e da bênção de Deus sobre a vida dela. Sobre a família dela. A igreja é para isso. É para que outras pessoas ouçam essa palavra e sejam fortalecidas. Quando você está ali e você ouve uma palavra e você dá uma glória a Deus. A pessoa do lado, às vezes, precisava dessa motivação. Para que ela possa levantar a voz dEle também e glorificar o Senhor. A igreja é para esse propósito. Hoje, Deus fala com todos que querem ouvi-Lo. Deus fala e ouve todos. Um dia me perguntaram. Pastor, Deus fala com todo mundo? Deus fala com todos. Mas não são todos que ouvem. Deus está sempre falando. Mas não são todos que ouvem. Não são todos que têm uma intimidade. De reconhecer de quem é a voz. Sabe, você... Alguém liga para você como a pessoa é íntima de você. Ela tenta até brincar com você mudando a voz. E você fala assim. Fulano, você não vai me enganar não. Eu conheço a voz. Por uma voz, você conhece a pessoa. Pela forma de cantar uma música, ela conhece a pessoa. Por forma de uma frase, você conhece a pessoa. Deus é assim. Ele quer ter essa intimidade. Que quando você começa a falar com Ele, Ele fala assim. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa pessoa. Nós precisamos falar com Deus. E aqui eu concluo. Que Deus quer que nós esperemos que Ele venha agir. O povo não poderia fazer nada se Deus não abrisse o mar. O mar foi aberto para depois o pessoal começar a caminhar. Moisés ouviu a palavra de Deus. Disse ao povo que marche. Eles arrumaram as malas. Mas ele não podia ir para trás. Está o faraó vindo. Não podia ir para frente porque o mar estava lá. Aguardou. Eles se prepararam. Arrumaram as malas. Porque Deus está agindo. Deus vai agir. Então, continue nessa fé. Eu não sei o que você quer. Para onde você quer ir. Mas eu tenho uma coisa certa para te dizer. Deus não perdeu o controle de nada. Aquilo que está acontecendo é permissão de Deus. Para que você suba no degrau de cima. E você possa dar testemunho do milagre e da bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Olha. Deus não vai fazer dos seus olhos para lá. Deus vai. A hora que chegar nos seus olhos está tudo pronto. Confie. O vento está soprando. Pode te assustar. Mas Deus está abrindo o caminho. Para que você chegue em um lugar seguro. Em seco. Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé um pouquinho. Eu quero orar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus. Aqui está a tua igreja Pai. Muitos de nós meu Pai talvez. Ficamos apavorados como os hebreus ficaram naquela noite. Vindo as coisas acontecer. O exército vindo. A escuridão chegando. A noite. E assim Deus a tempestade que é o vento soprando para abrir o mar. Muitas vezes meu Pai a tempestade não é para nos assustar. Mas é para abrir o caminho. Oh Deus. E sabemos meu Deus. Que aqueles que seguiram foram atrás do povo que era de Deus. Deixaram de existir. Morreram. Porque o Senhor tomou o controle da vida deles. O povo. Os seus passaram em seco. Em segurança. Para um lugar onde o Senhor já tinha preparado. Foi o Senhor que abriu o mar. Mas para abrir o mar Deus. Pode haver vento. Tempestade. E que nós não venhamos nos assustar com isso. Porque Deus aquele povo não sabia o que estava acontecendo. Mas hoje em oração. Eu posso falar contigo. E ter ciência de tudo. O Senhor mesmo diz. Que o Senhor agora nos chama de amigo. Porque o amigo sabe tudo. Então que o Senhor possa estar falando no nosso coração. E nos conformando meu Pai. Com a tua palavra. Entramos em conformidade com a tua palavra. E não venhamos nos desapontar. Com nada que acontece. Porque o Senhor não perdeu o controle. Muitos nesta noite Pai. Entraram aqui. Talvez Deus preocupado com aquilo que está acontecendo. Talvez não sejam as carruagens. Os cavalos. Os guerreiros de faraó. Mas outro tipo de coisas que o assustam. E deixam preocupados. Mas nesta noite Deus a tua palavra nos diz. Que o Senhor estará abrindo caminho. Para que cada um de nós sejamos guardado. Daqueles que nos perseguem. Seja essa perseguição uma enfermidade. Seja essa perseguição qualquer outra coisa. Semelhante que tente nos fazer mal. O Senhor nos protegerá de todas elas Pai. Então nós tomamos posse. E eu lhe peço Pai. Que em nome de Jesus. Que o Senhor vá nesta casa. Vá nesta família. Pai. Porque ali o Senhor salvou todas as famílias. Salvou todos os animais. Todos os bens. E assim meu Pai. Que o Senhor faça com essas vidas. Que aqui nesta noite vieram. Que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Que elas voltem para casa. E entenda meu Pai. Que aquilo que está acontecendo. O barulho. Aquilo que tem assustado. Aquilo que tem incomodado. Talvez é o Senhor trabalhando. Trabalhando meu Pai. Para proporcionar a vitória. E a bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém meu irmão? Amém minha irmã? Confie. Confie. Pega esse texto. Pega Iês do 14. Leia ele novamente. Uma, duas, três, cinco vezes. Sabe? Eu tinha ouvido essa palavra. Eu tinha lido ela várias vezes. Já preguei ela várias vezes. Mas, da forma que Deus ministrou. Principalmente. Do vento. Sabe? Todas as vezes que eu lia essa passagem. Eu achava que o vento começou a soprar daqui para lá. Dos pés das pessoas que precisavam. Para lá. E aí eu pensei. Mas oriental. Do vento oriental. Senhor, me faz entender. Eu precisei buscar, pesquisar. A geografia. Olhar para onde eles estavam. E entender que o oriental. Não começou a acontecer a partir do que eles viam. Mas daquilo que eles não podiam enxergar. Irmão, a gente não consegue enxergar 20 quilômetros. Com a definição? Não. Você pode enxergar. Sabe? Esfumaçado. A não ser com binóculo. Mas naquela época não tinha um binóculo. A não ser nem se dá para fazer um binóculo. Mas. Imagina só. Tudo essas coisas acontecendo. E Deus. Eles falando com Deus. Moisés teve que ficar tão firme. Alto. Confiando que Deus ia fazer alguma coisa. Porque mesmo Moisés estando ali. Vendo aqueles carros. Moisés não sabia. Se você leu o texto. Moisés não sabia que. Deus tinha ido lá. Endurecer o coração de faraó. Deus foi lá e deixou o faraó mais nervoso ainda. Ele ficou ali. Sabe? Aperreado. Falou. Não. Eu vou pegar os mió homens. Vou pôr nos meus carros. E nós vamos pegar esse povo aí. Que acha que Deus está do lado dele. E de repente. Até o próprio Moisés olhou. Viu aquele poeirão. Deve ter olhado para o céu. E falou assim. Coisa aí. Eles estão vindo aí. Eu fico imaginando o homem de Deus. Pensando ali. Nós somos de Deus gente. Nós assustamos. O próprio Jesus. Suou sangue. Não é? Por que que isso aconteceu? Porque o homem estava tomando o lugar. Foi por isso que o próprio Jesus falou assim. Oh. Se possível. Passe o momento. Ele suou no sangue. Olhando para ele. Eu vou. Estou perdendo. Estou perdendo o sangue aqui Deus. Pai. Passe esse momento. Aí depois ele caiu em si. Apareceu o homem de Deus. E falou. Senhor. Seja feito a vontade. Deixa a minha vontade do lado. Faça a tua. E Moisés olhando para aquilo. Mesma coisa. Vindo tudo. Vendo tudo aquilo acontecer. O que que Moisés pensou? Na hora que ele deve ter olhado para o céu. Deus falou para ele assim. Pede para o povo para marchar. Para marchar. Para andar. E no coração de Moisés. Ele falou assim. Se o Senhor mandou. Tamo junto. Mas. Pensa como o homem agora. Pensa como o ser humano. Aquele marzão na frente. Você não sabe nadar. Nasceu num deserto. Vai nadar aonde? Aprendeu aonde vai nadar? E Deus fala. Marche. E ele falou. Se é para marchar. Vamos marchar. Estenda agora a mão Moisés. Imagina o homem de Deus. Pegar o cajado assim. Estender para o mar. Irmão. É a mesma coisa você pegar uma vassoura. Apontar para casa. E falar para casa. Seja limpa. Dá para encarar um negócio desse? Dá ou não dá? Se olhar para a cozinha. Aquela pia cheia de louça. E falar assim. Pega o cabo da vassoura. E fala assim. Esteja limpa. Não dá para o ser humano pensar nisso. Mas o poder de Deus pode. Deus pode. Estendeu as mãos. E o mar se abriu. E o mar se abriu. E eles passaram em seco. Confie. Não pega lá a vassoura. Não vai fazer isso que eu estou mandando. Que eu falei aqui. Brinquei com você. Mas use a tua fé. Que aquilo que está acontecendo. Deus pode tirar do teu caminho. O que era impedimento. A água. O mar. Deus tirou do caminho. E você passou. E vai passar. Vitoriosa. Em todas as áreas da sua vida. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. E aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Amém.